Nesse vídeo sobre industrialização do leite de cabra, você vai conhecer algumas alternativas para a produção, como a pasteurização e o empacotamento do leite na fazenda. A fabricação de leite em pó, iogurte, sorvetes e cosméticos. Industrializando o leite, você consegue agregar valor ao produto e, com isso, melhorar sua renda. Além disso, a diversificação da produção possibilita aproveitar as oportunidades de comercialização do momento, fabricando, por exemplo, o produto de acordo com a época e, consequentemente, com seu potencial de consumo. Dessa forma, para processar o leite de cabra, o primeiro passo é se preocupar com a qualidade da matéria-prima, pois a quantidade inicial de bactérias do leite vai determinar a qualidade final do produto. Para produzir leite com higiene, alguns cuidados devem ser observados em cada fase da produção. Durante a ordenha, é necessário que as cabras sejam alojadas em lugar com boa iluminação e bem arejada. Além disso, esta instalação deve ser adequada aos serviços e permitir uma limpeza completa e eficaz. O animal deve estar limpo no momento da ordenha. Para isso, você deve passar um pano umedecido com solução desinfetante no úbere e nas tetas, retirando quaisquer partículas de sujeira que possam cair no leite. Em seguida, é aconselhável proceder à secagem dos mesmos, de preferência com papel toalha. Além disso, a sanidade do animal também tem que ser rigorosamente observada. Enfermidades como a mamite devem ser detectadas e eliminadas. Os utensílios, quando sujos ou mal higienizados, constituem uma fonte de contaminação da matéria-prima. Portanto, todo material a entrar em contato com o leite deve ficar em solução desinfetante e deve ser rigorosamente lavado antes e após a ordenha. Por mais que se tenha cuidados higiênicos durante a ordenha, nunca se está totalmente livre de acidentes. Por isso, a filtração tem por objetivo eliminar os detritos e impurezas que venham, porventura, cair no leite na ocasião da ordenha. Deixe o filtro sobre o latão para que se faça a filtração imediatamente após a retirada do leite. No caso da industrialização do leite a nível de fazenda, a melhor opção é o processamento imediato após a ordenha. Entretanto, se isso não for possível, o resfriamento do leite é uma medida imprecedível à boa conservação da matéria-prima. Utilize um tanque resfriador e resfrie o leite à temperatura entre 0 e 6 graus centígrados o mais rápido possível após a ordenha. Caso você forneça o leite para a indústria, ele não poderá chegar à plataforma de recepção congelado, embora possa ser congelado pelo produtor por um período máximo de duas semanas. Legenda por Sônia Ruberti